GG e Roma E veja esse cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Tá pra ver no meu rosto O meu sofrimento O seu semblante mudou E no sinal parado A cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu já pudei bem mais sensível Do que ontem pra meus sentimentos São retaídos Sei que vai passar Essa questão de tempo São cinco horas da manhã Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela